E hoje a gente vai falar pra vocês os nossos favoritos de viagem. Esse favorito de viagem vai pegar muita gente. Vê se isso aqui não é a coisa mais genial do mundo. Por que isso aqui é útil? A gente leva duas câmeras, iPad, computador, telefones, e aí você sai distribuindo esse tanto de coisa pra carregar no seu hotel. Várias tomadas. Isso é uma receita pra quê? Pra você esquecer um carregador e uma bateria em algum lugar quando você for embora do hotel. Droga! Segunda vantagem é que você coloca isso aqui em cima de uma mesa, você liga tudo e carrega tudo ao mesmo tempo. E a terceira vantagem é que se você for viajar pra fora, aí, cara, tem a questão da tomada ser diferente do nosso padrão brasileiro. Porque o nosso padrão brasileiro é muito brasileiro, é só nossa. Imagina, quantos adaptadores você tem que comprar pra carregar todas essas coisas? Aí você só pega um adaptador só. Só da pontinha. Não é só um favorito, é uma dica, cara. É uma dica pra vida, sabe? A vida do viajante. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.